Isso é Deboche, o seu canal de música no YouTube Ae, isso é o DJ Skype, o pitibô do eletrofunk Vem cá dança maluca, vem cá ficar maluca Vem cá dança maluca, que o torne elas te empurra Vem cá dança maluca, vem cá ficar maluca Vem cá dança maluca, que o Skype te empurra Vem cá dança maluca, que o Skype te empurra Onde ela senta é só amor sem compromisso Na tampa da saveiro ela joga é um perigo Na festa dos vilão as partes vai ao delírio Tequila na boquinha chama amiga pro conflito Vem cá dança maluca, vem cá ficar maluca Vem cá dança maluca, que o torne elas te empurra Vem cá dança maluca, vem cá ficar maluca Vem cá dança maluca, que o Skype te empurra Vem cá dança maluca, que o Skype te empurra Vem cá dança maluca, vem cá dança maluca, que o Skype te empurra Vem cá dança maluca, vem cá dança maluca, que o Skype te empurra Vem cá dança maluca, que o Skype te empurra Tchau, tchau, tchau.